E aí vem o Águia Futebol para jogar mais 35 minutos contra o Bandeirantes, já que o jogo envolvendo as duas equipes foi paralisado por causa das chuvas a 5 minutos do segundo tempo. Aí o técnico Gladstone Sturck do Águia. E aí vem o Bec, Bandeirantes Esporte Clube. É bom lembrar que quando o jogo foi paralisado por causa da chuva, o jogo estava empatado em 1 a 1. Olha a bola perigosa, Marialva bateu e espalma ali o goleiro Caio. E vem o Bandeirantes lá pelo lado esquerdo. Chega com perigo. Bola cruzada, chegou Vinícius de cabeça. Bola passa à direita do goleiro, o seu xará Vinícius. E vem o Águia. Olha o chute de fora da área. Largou ali o goleiro Vinícius. Thiago. Está chegando o Águia. Olha a sobra para o Cássio, pé na esquerda. Defesa ali do goleiro Caio. Aí o Vitinho, Vitor Hugo. Aí cruzou. Fácil, fácil para o goleiro Caio. A tentativa ali do Vitinho. Só dá a Águia para cima do Bandeirantes. Assis recebe pela direita. Vai arriscar o chute na rede pelo lado de fora. Boa tentativa ali do Assis, camisa 11. Aí o técnico Bertão Dunião, do Bandeirantes, melhor dizendo, preocupado. Vai terminar o jogo no VGD. Quem sabe a última chance do Águia chegar à vitória. Tem escanteio lá pela direita. Aí o cruzamento para a área, no bate e rebate. Olha só o perigo. Olha o Assis no giro. Para fora, para fora. Me pareceu ali o Assis. Ele perdeu um gol feito. Aquele que seria o gol da vitória. Embaixo do gol. E com esse empate, a última vaga continua sendo disputada entre o Bandeirantes e o Águia na última rodada. Um detalhe, o Bandeirantes recebe o Osternak em seu estádio, enquanto que a equipe do Águia vai a Curitiba enfrentar o Atlético no CT do Caju. Portanto, a última vaga só na última rodada. E aí termina o jogo no VGD. Bacardi 1x1.